Fala meus queridos! Sandro Serviços Residenciais Hoje vou dar uma dica pra vocês Sobre a questão de caixa encoplada Quais são os possíveis Tipos de vazamento, tipo de problema Que a caixa dá Então são três tipos, acionador Que as vezes ele não está funcionando Você aperta, ele não Levanta a boia Ou levanta a saída Temos aqui o mecanismo de saída Onde você aciona e libera A passagem da água pra caixa encoplada E essa aqui é o mecanismo de entrada Que é a boia, o pessoal chama de boia Esse mecanismo ele é responsável Lá da O nível da água Se tiver com defeito A água começa a transbordar Sai pelo ladrão, fica vazando no vaso Outra coisa que acontece com ele Ele acaba entupindo E não sai a água Então as vezes você pode tirar e fazer a limpeza Ou se não trocando a peça Outra coisa sobre a questão Do acionador Quando você aperta o acionador A função dele É puxar o venturador lá embaixo E dar descarga Pode acontecer Que essa parte não está regulando E aí quando você Aperta Ele não está puxando Ele não está puxando Se você está acionando Não está puxando Então está dando descarga Você vai vir aqui E vai estar regulando Essa correntinha aqui Essa correntinha você vai regular Para ele poder fazer esse movimento Pronto A dica de hoje foi a questão da caixa acoplada Você que tem interesse De ter uma renda extra De querer aprender mais sobre os reparos residenciais Entre em contato Deixe o seu número Vou criar uma lista de Whatsapp Onde que eu vou estar ensinando vocês A fazer todos os reparos residenciais Que que não saiba mais Estou aqui te aguardando Até o próximo vídeo Sem serviços residenciais Valeu